Fala aí galera, aí começando mais uma brincadeira hoje, hoje a gente está aqui no Itacuru Saco. Rapaziada, tamo junto aí ó, mais uma brincadeira hein, olha os amigos aí ó, fala aí Léo, vamos que vamos, vamos pescar daqui a pouco. Daqui a pouco tem o material aí que a gente vai usar nessa pescaria, né Antônio? Camarão vivo, camarão vivo. Já queria deixar um abraço aí ó, o meu amigo Márcio Nascimento, meu amigo Márcio, meu amigo Jorge, Hélio Avelã, meus amigos estão sempre acompanhando o canal, queria deixar um abraço para todos vocês que acompanham o canal, deixem os comentários aí, tá bom? Meu amigo Jantz, o canal Pai Filho, meu amigão Pedrinho Roubalheiro. Valeu? Vamos que vamos galera, desculpa aí, dá um abraço aí para o meu amigo Luiz Cabral, está sempre acompanhando aí os vídeos aí também. Vamos para a galera toda aí ó, dá um abração aí para vocês aí. Vamos que vamos. Olha o Dio Passagó está falando ali ó, não esqueça de dar o joinha ali aqui. Dá o joinha para a gente incentivar mais aí a gente fazer os vídeos aí para vocês aí, compartilhar com vocês. Beijo grande, acompanha aí vem para a gente pescar. Daquilo dia é vocês aqui com a gente pescando aí ó. Beijo grande. Beijo grande. Beijo grande. Vamos lá. Vamos lá. Camarão vivo. Olha aí. Show de bola. Engoliu tudo. Olha lá. Valeu, galera. Acompanha aí, hein? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí como é que espeta o camarãozinho no ozol. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra espetar o camarão vivo no ozol. Como é que eu faço pra colocar o camarão? O camarão fica ali, ó. Tá vendo? Na bombinha. Aqui tem uma bombinha com pilha. Olha lá. O camarão tá ali dentro. Os camarãozinhos aqui, ó. Vou pegar pra servir o camarão aqui, ó. Camarão vivo aqui, ó. Tá vendo? Vem. Tá tudo aqui dentro. Olha lá. Pulando, ó. Quero botar a câmera aqui. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra espetar esse camarãozinho. Valeu. Aqui, ó. Eu tô usando dois tipos de ozol, ó. Esse aqui é um pouquinho maior. Esse aqui é um pouquinho maior. Esse ozol fica um pouquinho maior. E esse menorzinho, tá vendo? Agora eu vou fazer dois esqueminhas aqui. Vou pegar o camarão vivo. Aí, ó. Camarãozinho vivo. Ó. Esse aqui eu vou espetar aqui, ó. Pertinho da cabeça. Em cima da cabeça. Tá vendo aqui, ó. Passa uma veiazinha ali, ó. Essa veiazinha que tá passando aqui, ó. Eu tenho que espetar entre a veia e os olhos deles aqui. Os olhinhos, ó. Eu venho aqui, ó. Espetar o contrário que vocês verem. Pego aqui, ó. Espeto aqui, ó. Não mata o camarão. O camarão fica assim, ó. Aí. Geralmente o peixe ataca na cabeça do camarão. Aí já pega aqui, ó. Tá? E o outro. Eu vou fisgar assim, ó. Vou fisgar pelo rabo. Aqui, ó. O outro. Eu vou fisgar aqui, ó. Na segunda articulação aqui, ó. Assim, ó. Ó. Pode fisgar por dentro aqui. E assim, ó. Eu gosto mais de fisgar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Qual é o esquema que eu faço aqui? É esse. Bota assim, ó. O camarão, ó. Não sei se vocês vão dar pra ver. Um camarão com a pernada aqui de mais ou menos uns 60 centímetros. Aqui, ó. E o outro aqui embaixo. Fica assim, ó. Aí. Uma chumbada. Lá embaixo. Dois camarões. Camarões. Valeu? Agora é arriar a linha na água. E vamos ver o que a gente vai pegar ele. Se a gente consegue pegar a corvina. Roubá-lo. Se pegar a corvina, já tá bom demais. Vamos que vamos. Vamos brincar. Põe aí. Não sai daí, não. Não esquece de se inscrever no canal. Dá seu joinha. Que hoje tem peixe na linha. O Dio Passaguá, hoje, falou que vai tirar um robalão. Eu não sei se ele vai tirar mesmo. Mas ele falou. Sonhou e tudo com isso. Falou que ia tirar o maior peixe da vida dele. Um robalo. Um robalo. Aí eu não sei se ele vai tirar o robalo. Será que consegue tirar o robalo hoje, Dinho? Será que consegue tirar o robalo, Dinho? Passivo. E aí, Antônio Jorge? O que você vai pegar hoje, Antônio Jorge? Eu só vou pegar a corvina. Aí, ó. Antônio Jorge falou que você vai pegar a corvina. Se eu pegar qualquer peixinho, tá bom. Vamos que vamos. Vamos brincar. Hoje o dia tá lindo. Tá lindo. Vamos lá. Boa sorte aí, galera. Vamos pescar. Vou usar aqui também, ó. Camarãozinho artificial. Camarão artificial. Aí. Joguinho de carretilha aqui. Perfil baixo. Varinha 12 libras. Aí. E vamos que vamos, galera. Vamos brincar. Acompanha aí. Vamos. Vamos. Papai do céu. Abençoa a nossa pescaria de hoje. Valeu. Muito grande, né? Valeu. Tá frescado, hein? Ai, galera. Ficou coroa pequena, hein? Aí. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Aê, caroço. Tá aí. Levanta a corbina, tô aí, hein? Aí. Aí. Aí, Leozinho. Aê, garoto. Parabéns. Vamos. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O que é que eu quero fazer? O que é que é que eu quero fazer? Ah, moleque, é pitinês, hein? Pode bater aí, é pitinês. Aí, Dio! É, Dio, passa agora, né? Aí, um metro de robalo. Acompanha aí, galera. A pescaria tá show de bola. Pegou um artificial, Dio. Pegou um camarão, pegou um balaço aí. Bota ali, bota o fechão aí. Aí. Olha lá, o Bruno, olha o Bruno. Vai lá, vou lá, vai lá. Agora caiu. Tamo aí. É sempre um problema, vai te correr para que você fale. Um cara dispara. Olha quem é que é dispara, gente. Olha aí. Aí galera, espada, espada, e aí? Camarão galera, acabei de colocar o camarão, olha quem pegou, olha a espadinha aqui, olha a espadinha aí, camarão vivo, danado. Tá, 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 tá. Ah! Deixa eu ver com isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri